O lugar do outro me atrai, mesmo que eu me perca na estrada Quero que o outro tenha Meus olhos se embebedam de identidade que não é minha Preciso superar, preciso ser melhor Preciso provar que posso ir além Discuto lugares, espaços, imagens Mas não são meus Quero vestir o que não me cai bem Quero poetizar quando odeio poesia Quero ler quando isso é o que me entendia Quem sou eu? Processos são pessoais Histórias são individuais Apesar de entrelaçadas É preciso enxergar, aceitar Além do outro, estou Com e apesar do outro, eu sou E assim, me movo, pertenço, construo Identidade Apesar de entrelaçadas